No final da tarde de hoje, na via vicinal indo para a comunidade dos Borges, infelizmente teve mais um acidente de trânsito lá, onde o condutor perdeu o controle da caminhonete conduzida e ia chocar se controla uma árvore. A mecânica a gente não consegue levantar, vai ser os peritos da polícia civil, vai conseguir determinar, mas no caso da vítima foi o rapaz que chama Nunes Xavier e o senhor que chama Sebastião. No caso do rapaz Nunes, ele teve um trauma de face muito grave e pelo quadro clínico dele o bombeiro preferiu estar conduzindo para a Santa Casa. Pelo que a gente levantou aí, nas últimas horas aí, ele está sendo tratado e cuidado na Santa Casa e provavelmente ele vai ter que ser transferido de outra unidade hospitalar. Foi mais ou menos a uns 5 quilômetros pela cidade de terra sentindo aos Borges lá e ele vinha numa descida leve e perdeu o controle. E nesse, infelizmente ele só chocou contra a árvore, o outro passageiro que estava junto com ele não sofreu nada mais grave, foi alguma escoriação, infelizmente o corte ficou tudo na face.